Hoje eu vou te provar que é muito importante você investir o ramo da construção civil em uma franquia. Adquirindo uma franquia da Construtora União, você vai gastar 200 ou investir 200 mil reais para adquirir e montar essa estrutura. Além de já vir com todos os móveis completos, nós vamos te dar toda a assessoria na implantação para que você possa angariar vendas. Pensando na pior da hipótese que você venda 12 casas de 50 metros quadrados, uma a cada mês, você teria, por exemplo, uma margem de lucro de 800 reais por metro, numa casa de 50 metros, a gente está falando em 40 mil de lucro. 40 mil vezes 12 meses, a gente está falando em 480 mil reais de receita. Tirando os 200 do investimento, sobra 280 mil, dividido por 12, dá um lucro de 23 mil reais por mês. Ou seja, você paga a franquia e ainda lucra 23 mil reais por mês vendendo apenas 12 casas. Se você perguntar qual é a meta da Construtora União, geralmente um franqueado baixo, pequeno, vende em torno de 4 casas por mês. Se você quer investir no ramo da construção civil, quer trabalhar com a modalidade de terreno e construção, quer entender isso na prática ou visitar ou até mesmo conhecer os nossos franqueados, já são 34, são 14 anos de mercado, são mais de 10 estados e você pode ser o próximo profissional ou empreendedor de sucesso. Estou guardando seu contato, Construtora União. O seu sonho, nós realizamos. Construtora União